1983, foi um grande ano para o rock, vários discos, vários clássicos foram lançados, porém não devemos esquecer de uma banda holandesa, talvez a primeira banda holandesa de heavy metal, e pra mim, uma excelente banda. Estamos falando de Petri, que em 1983 lançou seu quarto trabalho de estúdio, Eternal Dark, que agora em 2023 está completando 40 anos, e é dos 40 anos de Eternal Dark que vamos falar agora, aqui no quadro Descomentando, do canal Vlog Rock. Eu sou Douglas Pinheiro, e este é o quadro Descomentando, trazendo os 40 anos, do álbum Eternal Dark, do Petri. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. O canal Vlog Rock está com uma meta de 40 mil inscritos, então bora lá espalhar a santa palavra do rock. O Petri foi a primeira banda holandesa de heavy metal. Foi formada em 1978. A formação original chegou a gravar os dois primeiros álbuns, o Petri One e o Heavy Metal Ears. Mas com a saída do vocalista Ronald, em 1982, a banda lançou seu terceiro álbum, Diamond Dreamer, que na minha opinião, é o melhor trabalho de estúdio da banda. Esse disco marcou a estreia do Steve Avigal, que acabou ficando apenas nesse disco. Com a saída de Avigal, em 1983, Peter Lover, que atualmente segue com os ex-integrantes do Petri numa banda chamada Loves Blade, banda da qual já lançou três álbuns. Vale a pena conferir o trabalho atual da voz de Eternal Dark, Peter Lover. Em 1983, Peter Lover assumiu os vocais do Petri e com ele nasceu esse clássico, o Eternal Dark. Sem sombra de dúvida, o disco mais conhecido do Petri, não só pela faixa título, que é o maior hit da carreira do Petri, como também a icônica capa. Sem contar que aqui no Brasil, tanto o álbum Diamond Dreamer quanto o álbum Eternal Dark foram lançados em LP, sim, nacional, na época. Então, quem viveu os anos 80 aqui no Brasil acompanhou essa fase do Petri. E houve até um boato de que a banda se apresentaria no primeiro Rock in Rio, em 1985. Mas isso acabou não ocorrendo, como também uma turnê que eles iriam realizar com o Kiss, que também acabou não acontecendo. Mas o Petri chegou a abrir shows ali pro Saxon, pro Ted Nugget, pro Rose Tattoo. A banda conseguiu se inserir na cena e conseguiu destaque em alguns países, como Brasil, México e até mesmo no Japão. E a banda, que foi formada em 1978, seguiu em atividades até 1988, depois entrando em ato por 20 anos, só retomando as atividades em 2008. Isso mesmo, o Petri ficou 20 anos parado. E de 2008 pra cá, a banda voltou à ativa, tanto que recentemente estiveram aqui no Brasil, para participar do Setembro Negro e para realizar outras datas. Aqui no Brasil, o Petri tem um número de fãs fiéis, que adoram a banda. Sem contar que os integrantes do Petri adoram o Brasil. Eles se sentem bem e à vontade quando estão aqui. É uma banda humilde e simples, porém muito querida pelos fãs. Eles agradam os fãs, adoram atender os fãs. São verdadeiros amigos, são irmãos de sangue. O Petri merece toda a atenção e todo o apoio da massa Redbanger. Já o Eternal Darkness, completando 40 anos. E vamos falar de faixa a faixa desse clássico, Eternal Darkness, que está completando 40 anos. Eternal Darkness tem um total de 10 faixas e apenas 38 minutos de duração. É um disco curto, rápido e direto, que quando termina dá vontade de ouvir novamente. O disco abre com a faixa título e talvez o maior hit do Petri, Eternal Darkness, de 3 minutos e 39 segundos. Canção indispensável em qualquer show. O disco segue com a excelente Griffon's Guard the God, 3 minutos e 21 segundos. Essa música tem sido tema de abertura dos shows da banda. Excelente canção com ótimos riffes. O disco segue com a excelente Mechal Burn, de 5 minutos. Outra canção indispensável, a quarta faixa, Bartfall the Universe, de 3 minutos e 32 segundos. Aqui o Petri traz um heavy metal com riffes poderosos e um vocal estridente. A quinta faixa é a excelente The Blade, de 4 minutos e 13 segundos. Esse disco não tem música ruim. Se você curte aquele heavy metal oitentista, Eternal Darkness é a pedida. Iniciando o lado B do LP, na sexta faixa, Flag in Time, de 4 minutos e 6 segundos. A sétima faixa, um grande hit, Into the Underworld, de 4 minutos e 10 segundos. Faixa sensacional. O Petri não teve erro neste trabalho. Olha aí os vocais do Peter Lovell. Muito bom nesse álbum. Toda a cozinha, a parte instrumental, a parte vocal. O álbum nasceu pra ser um clássico. A oitava faixa, Tell No Liars. 3 minutos e 38 segundos. Mantendo a linha das canções anteriores. Na nona faixa, Paul of Evil, 3 minutos e 37 segundos. Ótima canção. Mantendo a linha das demais do disco. E a faixa de encerramento, a ótima, Doll Underworld, de 2 minutos e 59 segundos. Pra quem procura um disco clássico, sem sombra de dúvida, esse é o álbum Eternal Darkly. Teve na formação Rinos no baixo, Lawrence Beck na bateria, Peter Lovell nos vocais e as guitarras Chris Van e Henry Van Manning. Essa foi a cozinha do Pitchery neste excelente trabalho. E a capa? Uma capa icônica que apareceu até em álbum de figurinha aqui no Brasil. A capa de Eternal Darkly apareceu muito ali nos anos 80 e até mesmo nos anos 90. Então, meus amigos, o disco é clássico e pra quem viveu a época, com certeza já ouviu falar do Pitchery. E o Pitchery era uma banda que merecia um reconhecimento maior. Porém, nos quatro primeiros álbuns, o Pitchery foi 100% Rev Metal. Porém, a partir de Tractor, quinto trabalho de estúdio da banda, o Pitchery mudou a sua sonoridade. Partindo pra um hard rock comercial e até mesmo farofa, que acabou não dando certo. E mesmo se reunindo com a formação original pra celebrar os 10 anos em 1988, a banda não conseguiu se sustentar e acabou encerrando as atividades. Mas em 2008, eles voltaram de forma definitiva, estão na ativa, já lançaram discos. Inclusive, em 2018, a banda se reuniu com a formação original pra celebrar 40 anos de banda e ainda lançaram um disco de inéditas, um DVD e mais dois discos ao vivo. O Pitchery é uma banda excelente, que manda muito bem e que em seus shows ao vivo sempre celebra canções dos quatro primeiros álbuns com canções dos três últimos álbuns. E o Pitchery já veio quatro vezes ao Brasil. E era uma banda que ninguém esperava que fosse vir um dia pra cá. Mas pra nossa sorte, o Pitchery vira e mexe, vem vindo ao Brasil. E é uma banda excelente. E vocês, curte o Pitchery? Curte o álbum Eternal Darkney? Pois é, o tempo passa e o Eternal Darkney está completando o seu 40º aniversário. Utilize os comentários para dizer qual é a sua faixa preferida em Eternal Darkney. E o que vocês acham do Pitchery? Pra mim, uma banda excelente. Uma das melhores do Heavy Metal e que merecia um reconhecimento muito maior por parte dos fãs. Porque os quatro primeiros trabalhos do Pitchery são sensacionais. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.